Amigos, banheira não é tudo igual, viu? Conforto, qualidade e preço justo você só encontra aqui na Riolex. É a primeira e única boutique de banheiras, spas e ofuros de toda a nossa região. São mais de 80 opções para você escolher. Consultoria, desde a escolha do seu produto até a sua instalação. E só quem fabrica o próprio produto consegue fazer condições e preços imperdíveis. Vale a pena conferir. Ouça só, a Riolex está aqui para realizar o seu sonho de ter um spa, uma banheira ou um ofuro na sua casa. E neste mês estamos com algumas promoções incríveis. Ah, condições de pagamento também, viu? Pois aqui aceitamos cheques, cartão, faz até boleto bancário. Olha, e só esse modelo de spa Meme que nós estamos mostrando para você, gente? E isso se chama spa e não jacuzzi, viu? Ele custa R$ 17.300. E na promoção, com uma incrível configuração da linha clássica com aquecedor, três pontos de cromo, air blower, cinco almofadas. Sabe quanto ele sai hoje? R$ 14.170. Melhor ainda, esse precinho pode ser dividido em seis vezes. Você quer melhor que isso? Em seis vezes. Vem para cá conferir essas maravilhas. Na Francisco Chagas de Oliveira, R$ 1300, em frente ao Sesc. O seu sonho aqui na Riolex se torna realidade. Já imaginou esse spa na sua casa? Riolex, em São José do Rio Preto, em frente ao Sesc.